Salve, salve galera, estou de volta com vocês trazendo mais uma gameplay de Kai Mechanic. Nós temos três carros aqui, um Ranger, um mosquito que na verdade é um Camaro 2016 e um carro esportivo. Esse aqui eu não sei o nome. Bom, pelo mesmo caso agora. E nós temos dois carros aqui, que está tudo de voltadinho, que eu ainda não consegui botar ele, não tive tempo. Mas esse verde que está aqui, é um Salve Spectrum, CR, a versão do carro. Eu acredito que um Ford Mustang GT. E ele vem com o motor, poxa, cara da Super Shark, potente pra caramba. E vamos turbinar esse carro no máximo. O que eu vou fazer, família? Vamos aqui. Eu tenho as peças, tá? Essas peças vermelhinhas aqui são as peças já turbinadas e elas são com os três estrelinhas. Ou seja, família, eu dei uma melhorada nessas peças pra poder ganhar mais desempenho no carro. E vamos fazer a parte principal, que é o motor, tá? Vou fazer o motor. Quando tiver montando o motor, tá? E aí depois a gente vai partir pra montagem do carro, beleza? Porque quando é assim, o motor é a parte principal do carro e a gente vai partir direto pra montagem do carro. Beleza? Então bora lá. Beleza? 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.